O negócio está quente, meus amigos e minhas amigas, a coisa está fedendo, né? Muita coisa acontecendo nessa semana. A comissão quer saber por que Dino evitou RN e visitou favela controlada pelo tráfico, né? Rondônia, RN é Rondônia, né? Lá o trem está complicado lá, hein, pessoal? Não sei se é Rondônia, eu acredito que seja também. Nem pesquisei, tá, pessoal? Mas o negócio está feio lá, hein? Os caras estão queimando fábrica, estão queimando ônibus, estão queimando tudo, estão tacando o terror. E o ministro foi visitar favela controlada pelo tráfico. Lá o verdadeiro terrorismo está acontecendo, né? Não o terrorismo que foi em Brasília, porque ali não foi terrorismo. Não tinha terrorista ali. Terrorista é... Quando ele põe pardê, igual esses caras estão pondo lá, né? Vamos dar uma olhadinha numa matéria aqui. Ó, bandidos tocam fogo em depósito de medicamento de prefeitura e causa prejuízo de pelo menos 10 milhões. 10 milhões, cadê os helicópteros, cadê a polícia, cadê o exército que não pode estar ali combatendo esses marginais? Cadê? Eles estão assegurados pelo amor? Quer dizer que eles podem fazer o que quiser, que o amor não vai deixar nada acontecer com eles. Mas eu duvido se tivesse uma política séria na questão de segurança, né? Porque imaginar o bandido, ele está ali escolhendo o seu destino, né? Se ele não for capturado, ele vai ter que tomar um besouro voador em algum lugar dele, né? Porque a polícia não pode ir lá combater o exército, não pode ir lá combater ele com amor. Vai falar, por favor, bandido, não atire, não taque fogo. Não, tem que combater eles. Se eles vêm com fogo, você tem que combater com fogo. Bandido, já fala, é o lixo da sociedade. Eles são o lixo da sociedade. A pessoa que causa prejuízo a outra pessoa, o que ela merece? Que causa destruição. Hoje em dia não, sempre foi muito difícil, né? É muito difícil a pessoa conquistar uma coisa, um carro, uma moto. A pessoa, um salário, um celular. Um celular hoje, um mínimo, mil reais. Mil reais, o salário é mil e pouco. A pessoa vai lá, parcela em tantas vezes. Aí você vai combater o bandido, o ladrão de celular com amor. Aí vem e fala que isso é um discurso de ódio. Não é discurso de ódio. Ele tem que ser preso, ele tem que ficar preso. E caso ele tente combater a prisão dele com fogo, a polícia não pode combater com amor. Não dá. Ela tem que ir fogo com fogo. Porque o policial que está ali, ele tem família. Ele tem alguém esperando ele dentro de casa, né? E ele é uma pessoa digna. Porque ele está trabalhando, ele está defendendo a sociedade e o bandido. Ele está defendendo quem? Quem que ele está defendendo ele e o dinheirinho dele para tomar uma cervejinha mais tarde no baile, né? Isso que não dá para aceitar, gente. Não dá para engolir isso. Em Brasília teve mais, não sei quantos helicópteros lá para pegar o povo, né? Não estou falando que foi errado. Foi certo. É algo correto de se fazer. Não estou falando que aquilo lá foi algo errado. Mas se teve lá, aí também tinha que ter uma mobilização grande. Mobilização 24 horas. O exército lá, na hora que acontecesse alguma coisa, ele está em pontos de referência. E quando acontecer, eles vão lá. Os caras metem o fogo, o combate com fogo. Não dá para combater eles com amor, não. Infelizmente, essa é a realidade. Vou estar encerrando por aqui. Deixe o seu like, o seu comentário. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.